Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, olha só, deixa eu chamar o microfone, olha só, vamos ver aqui nesse vídeo aqui, então, como eu faço para você divulgar qualquer coisa utilizando plataforma WhatsApp, a ferramenta, no caso, você vai usar uma ferramenta do WhatsApp e eu vou mostrar tudo isso após essa vinheta, vamos lá. Chegando agora aqui no canal, claro que eu quero te convidar a se inscrever, porque senão acaba você perdendo os vídeos novos que aqui eu faço, tá? Então, clica aqui em botão se inscrever, se inscreve, não esquece de ativar as notificações, senão você acaba perdendo os vídeos, assim que a gente lança o vídeo novo, ele notifica você que tem um vídeo novo para você visualizar, tá? Então, clica aí, se inscreve e ativa as notificações. Finalzinho do vídeo, se gostar, deixa um like para ajudar o vídeo. Olha só, vamos lá para a tela já, rapidão, mostrar a ferramenta que eu utilizo e que é ideal para você divulgar produto, serviço, tudo que você tem aí, e que você queira divulgar para vender, é assim que você vai fazer, vamos lá. Muito bem, pessoal, para isso você vai usar essa ferramenta aqui, que eu chamo como Zap Marketing, tá? E você vai usar essa ferramenta aqui. E ela aqui tem várias opções que você pode utilizar, tá? Você pode estar conseguindo contatos com o Google Maps, você pode estar pegando os contatos que estão dentro de um determinado grupo, tem muita coisa aqui que você pode estar fazendo, tá? Então, assim, mas o foco do vídeo é mostrar para você como que você vai divulgar o teu produto ou o teu serviço. Uma dica que eu já digo aqui é o seguinte, se você participa de um grupo que as pessoas têm interesse ali no teu produto, ou conhece um grupo desse segmento que você está participando, você pode vir aqui em opções e grupos, tá? E puxar os membros do grupo, tá? De um grupo determinado. Tem aqui a opção também de puxar os membros que estão só, tão ativo, que ativo que é o quê? Conversando toda hora lá dentro, tá? Essa opção aqui, ela é muito, 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 muito legal, muito bacana, que é adicionar membros no grupo. Então, você cria um grupo e o que é encher eles de pessoas, você usa essa opção aqui. Está desativado nesse momento, mas aí o pessoal está atualizando a plataforma, atualizando o sistema, que tem sempre atualizações novas, e logo, logo já está, já vai estar aparecendo como habilitada normal, vai estar aparecendo um botãozinho verde se encarregando agora, tá? Ou iniciar agora, como está aqui. Tem o filtro também aqui, bom, tem muita coisa aqui, tá? Tem até para gerar um grupo, se você quer, não sabe como criar um grupo, nessa ferramenta aqui te ajuda facilmente, você clica aqui para criar um grupo, aperta no botão abaixo, escreva os dados, clique no botão iniciar. Então, ele já vai criar um grupo para você de forma automática, legal, né? Então, deixa tudo a par. Então, como é que você faria aqui, pessoal, para você divulgar as coisas? Você simplesmente vir aqui, ó, eu início, aqui, eu envio de contatos, tá? Então, aqui, ó, você pode estar fazendo o quê? Colocar aqui uma mensagem, Olá, estou passando aqui para divulgar o meu trabalho, como, por exemplo, né? Gestor de tráfego. Só um exemplo, só um exemplo aqui, pessoal, você pode também estar agendando esse envios aqui de mensagens, pode estar agendando cinco mensagens, mas se você quiser mais, você clica em mais, você pode estar colocando uma mensagem dessa forma aqui, na dois, pode alterar algumas coisas aqui, na terceira também pode mudar algumas coisas, isso evita banimento, tá? Isso é muito legal, tá? E aqui você pode estar agendando, você pode deixar marcada essa opção de ligar, que vai acontecer o quê? Quando você for fazer os envios, ele vai chamar no telefone do cliente, vai dar um toque de cinco segundos, e aí, só para chamar a atenção, e aí ele recebe a mensagem, tá? Então, você vai vir aqui, ó, aqui você pode deixar tudo normal, iniciar campanha, tá? Então, aqui nós poderíamos também estar colocando aqui, ó, uma lista, tá? A gente vem aqui, pega uma lista de contatos, aqui eu colocaria uma lista de contatos aqui, né, pensando como colocaria um cheio aqui de contatos, tá? Aqui, então, nós poderíamos estar colocando uma imagem, ó, podemos estar colocando uma imagem aqui, pode estar colocando um vídeo, tu pode estar colocando um áudio, tu pode estar colocando, eu já falei, né, um vídeo, áudio, um documento, uma imagem, você pode estar adicionando aqui, como eu coloquei aqui, e aí, pessoal, simplesmente, você iria clicar aqui, iniciar, dar um nome aqui, ok, e ele iria começar a disparar, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, ele ia fazer a leitura aqui, R-Code aqui, iniciando, e aí, você clica em começar aqui, ó, pode ver aqui do lado, olha aqui, ó, estou passando aqui, ele já começou a enviar, ó, deixa eu mudar aqui, ó, estou passando, já vou parar aqui, né, ó, já enviou aqui o textinho, e já enviou a imagem, tá? Como vocês podem ver, o texto e a imagem aqui, enviou, enviou para mim mesmo aqui, como teste, tá? Aí vem o relatório, vem o relatório aqui, né, como só enviei esses aqui, esses aqui falharam, porque aqui, ó, sucesso, esses aqui estão com falha, porque eu parei, tá? Eu cliquei em parar, então, ele não enviou para as outras, as outras pessoas, que era para mandar. Você clica em fechar aqui, e pronto, você continua aqui, aí fazer os envios aqui, então, de forma automatizada, tá? E você, depois, só aguarda as pessoas responderem aqui, e, divulgando, é aquela história, que quem divulga, vende, tá? Muito bem, pessoal, muito bem, espero que você tenha entendido aí tudo, se você ficou com alguma dúvida, coloca na descrição do vídeo, lembrando que na descrição desse vídeo aqui, também tem, pessoal, eu vou estar deixando um link para você, se você tiver interesse na ferramenta, para saber mais sobre a ferramenta, também tem links ali para participar dos grupos do WhatsApp ali, para receber notificações, sobre novidades aqui do canal, e também vou estar deixando um link, para você que trabalha aí com vendas, com venda, com tráfego pago, com alguma venda, com divulgação, como afiliado, no caso, tem um link ali para você se afiliar a essa ferramenta, se você quiser, é claro, e começar a faturar hoje mesmo, beleza? Grande abraço, então, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau.